Agora que você já sabe como usar o marcador, eu vou explicar como utilizar o ímã de focinho. Ímã de focinho é quando você pega, coloca um petisquinho na sua mão e a sua mão começa a se tornar muito interessante para o cachorro, porque tem um cheirinho ali que vai colar o focinho dele na sua mão. Se a gente está falando em ímã, então é fundamental que o focinho esteja junto e não ter o ímã aqui e o focinho para esse outro lado. Não daria certo. Para fazer o exercício inicial de como usar o ímã, a gente vai começar trabalhando direita e esquerda. Então, quando a sua mão vir no ímã, ela pode estar tanto com a conchinha para baixo quanto para cima. Vou mostrar para vocês. Então, vou colocar o taz aqui para andar direita e esquerda. A minha mão, ela pode tanto vir com a concha para cima, quanto eu posso usar a concha virada para baixo. O importante é mesmo que a cabeça do cachorro, o focinho esteja colada ao ímã. Então, você, às vezes, tem que andar de placar com a sua mão. Nesse exercício, eu vou pedir para vocês sentarem num banquinho, improvisar como eu. A gente não vai utilizar o tapete, tá? Se eu buscar o tapete dele, mas ele não faz parte desse treino. Porque a gente quer movimento. E tapete não é para movimento, tá bom? Nós vamos trabalhar a seguinte missão. Três passos para um lado e três para o outro. Então, sempre que a gente cumprir a meta, três passos para a direita, a gente marca e entrega. Pega o ímã. Ele já está desse lado, vou levar para o outro. Então, um, dois, três. Cliquei, ou seja, marquei e paguei. Três passos para cá. Então, sempre que o cão cumpre a meta, você marca e paga. Vou fazer sem clicker agora, falando o quê? Ok. Ok. Antes de começar a trabalhar o senta, um tapete, o topa, qualquer exercício, faça o exercício do ímã de focinho, que é isso que eu estou ensinando agora. E quando você já souber levar o seu cão para a direita, para a esquerda, a gente vai fazer o círculo. Então, vamos lá. Vou trazer o taço para cá. E vou fazer ele girar. Ok. Repara que quando a nossa mão vira um ímã, se essa mão está aqui no alto, faz o cão pular. Então, normalmente, a gente trabalha na linha do focinho do cão, para evitar esses saltos. Para fazer girar, gente, já é um nível um pouco mais avançado. Você tem que ir com bastante calma. Ok. Tenta sempre, para fazer esse exercício, manter seus pés coladinhos no chão. Porque aí você vai realmente trabalhar só o ímã. Isso vai te dar uma habilidade bem maior. Ok. Muito bom. Por enquanto, é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.